e os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Então, nós estamos aguardando o quórum, porque nós precisamos de mais um deputado para aprovação de requerimentos, e estamos nos organizando também em relação à formação aqui. Então, eu vou suspender por alguns minutinhos a reunião e a gente volta a iniciar novamente. Obrigada. A estrutura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a, em audiência de convidados, debater a importância da união dos agentes públicos e da sociedade civil no combate às drogas. Apreciar os requerimentos oriundo de desdobramentos das reuniões da Assembleia Fiscaliza e receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso, indicando o deputado Eli Grilo como membro efetivo dessa comissão na vaga ocupada pelo deputado Leandro Genaro e o deputado Braulio Brás como membro suplente na vaga decorrente da indicação Supra. Esta presidência avoca para si a relatoria do relatório que contém os desdobramentos da reunião dessa comissão, realizada em 17 de junho de 2019, em que o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões da Assembleia Fiscaliza serão apreciados nesta fase. Sobre a mesa, requerimento de autoria de todos os deputados membros dessa comissão, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências consubstanciadas na ampliação do número de escolas estaduais atendidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERDE, da Polícia Militar de Minas Gerais, de forma a atender todos os municípios mineiros. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da terceira reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, Assembleia Fiscaliza, que teve como convidadas as Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Segurança Pública, realizada em 17 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Requerimento em votação, os parlamentares que o aprovam permaneçam como estão, como se encontram, requerimento aprovado. Nesse momento, eu passo a presidência para a deputada Ana Paula, para que seja colocado em votação o requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada delegada Sheila, para apresentar o requerimento de sua autoria. Seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis do Departamento de Investigação Antidrogas, responsáveis pela investigação, que culminou na detenção de cinco suspeitos de tráfico de drogas dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao doutor Júlio Wilke e aos demais. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada delegada Sheila. Esta presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas como desdobramentos da reunião realizada por meio do Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. Relatório de audiência de convidados. Local, data e hora de realização. Auditório José Alencar, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dia 17 de junho de 2019, às 14 horas. Finalidade da reunião. Prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações. Em atendimento ao artigo 9º da Deliberação nº 2.705, de 23 de abril de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma do requerimento anexo, aprovado agora, anteriormente, pelos deputados presentes. Esclareço que o presente relatório será anexado ao relato do presidente da reunião que, por sua vez, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer. Tem, deputado? A presidência, nos termos da Deliberação 2.705, de 2019, considera o relatório aprovado. Terminadas as formalidades, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, que foi convocada de convidados. Essa audiência pública foi requerimento da deputada Ana Paula, não foi? Isso. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença aqui do deputado José Reis, que hoje está participando, esse dia tão importante para todos nós. o dia 26 de junho, que é o dia nacional, é um dia onde nós tiramos para refletirmos esse problema tão grave que é a questão das drogas. Na verdade, nós estamos trabalhando esse assunto a semana inteira. Na verdade, nós trabalhamos isso e vivenciamos todos os dias, todos nós que estamos aqui. mas essa semana é uma semana que nós tiramos para externar esse problema, para nós provocarmos reflexões em todos os setores da sociedade, no Estado inteiro, com a ajuda da SUPOD, do Conselho Estadual também, e conosco aqui na comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A Fabiane Alessandra Rodrigues, subsecretária de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O pastor Jânio Luiz de Miranda, presidente da Associação Brasileira Comunitária de Prevenção do Abuso de Drogas. O Diego Alves Aguiar, presidente da Associação de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. A doutora Luísa Antônio Andrade de Freitas, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Deputado Gustavo Mitter. Bom dia. Então, conforme eu já até... Gostaria também de registrar a presença do Hamilton Henrique Siqueira, membro do Lions Internacional no Conselho Estadual de Política de Álcool e Drogas. E também da vereadora de Astolfo Dutra. Eu esqueci o seu nome. Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda. Conforme eu já havia até conversado anteriormente lá no meu gabinete com alguns presentes, nós hoje estamos tendo discussão e votação importante no plenário da LDO. E nos foi solicitado que eu suspendesse a reunião por um instante para que os deputados que aqui estão presentes possam recompor o quórum lá no plenário. Assim que o presidente da mesa nos liberar, nós retornamos. Eu peço desculpas, mas são questões que entram na pauta inesperadamente. As nossas sessões ordinárias normalmente são às 14 horas, mas hoje foi convocado uma extraordinária em decorrência da importância e da urgência da matéria. Então, eu suspendo a reunião por acontecer. a votação, eles vão nos chamar de novo, mas aí vai ser rápido, só votar mesmo. Então, dando continuidade, gostaria de convidar para compor à mesa também o Belisário Gomes Pena, que é o delegado regional da Federação Brasileira Brasileira de Comunidades Terapêuticas, o Billy. Gostaria também de registrar a presença do Hélder da Fonseca Reis, que é o presente da Câmara de Três Corações. Dando continuidade, estarei fazendo as minhas considerações iniciais e depois já vou passar a palavra para os componentes da mesa. Eu fiz por escrito, porque, para não esquecer um detalhe ou outro e ficar mais conciso também, porque a gente acaba falando muito. Estamos vivendo uma semana muito importante, com bastante dedicação, trabalho e ações. Quando se trata de combate e prevenção ao uso de drogas, a tarefa é sempre árdua e permanente. Mas esses dias têm sido realmente especiais, já que se trata da Semana de Combate às Drogas. É um período em que há muito mais visibilidade para a questão. Por isso, precisamos aproveitar para buscar, debater mais o tema, conscientizar mais pessoas e divulgar dados e ações. Muita gente acha que, por não ter alguém próximo que é usuário ou traficante, isso não diz respeito a ela. Por isso, é tão importante termos em mente que as drogas afetam a sociedade como um todo. Vou trazer alguns dados que ajudam a ilustrar essa situação. 70% dos homicídios em Minas estão, de alguma forma, ligados ao tráfico de drogas. Esses são dados oficiais do Sindipol. É sabido que muitos usuários fragilizados econômicos e socialmente realizam furtos para conseguirem financiar o vício. Só na região sudeste existem mais de 110 mil usuários de crack. Estima-se que 80% dos usuários de crack vivam em situação de rua. Infelizmente, muitos usuários não se dão conta, mas uma série de consequências que vão além do seu próprio círculo de convivência ocorre para que ele possa consumir a droga. Mas a discussão sobre drogas não pode passar só pela repressão. Como delegada, lidei diretamente com investigações relativas ao tráfico de drogas e, apesar de saber da relevância deste trabalho, sentia a necessidade de atuar diretamente na área de prevenção. E comecei a fazer palestra em escolas com o projeto Escola Consciente. Eu já estou nesse projeto há 11 anos. A conscientização é o melhor caminho para evitarmos notícias trágicas relacionadas ao uso e tráfico de drogas, quantas que ouvimos diariamente. Um dado alarmante que justifica uma série de ações que estamos promovendo em escolas é o fato de que, aqui em Minas, 17% dos dependentes químicos começaram a fazer uso de alguma substância com idades entre 5 e 11 anos. 17%. Vou repetir. De 5 a 11 anos. Isso é estarrecedor. É necessário também prover suporte ao usuário de drogas por meio de políticas públicas, objetivando o tratamento, a recuperação e a reintegração com a sociedade. E aí entram os órgãos públicos, como o CAPS, AD, o CRAS, o Centro Pop e entidades da sociedade civil, como as comunidades terapêuticas, que têm sido fundamentais ao dar amparo, tratar e acolher essas pessoas. Não podemos deixar de falar também de todo o empenho das prefeituras que se mobilizam em prol do combate às drogas, dos Conselhos Municipais e Estadual de Políticas sobre Drogas, da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas do Estado e tanto outros órgãos que contribuem diretamente nessa luta diariamente. Ontem, estivemos na Escola Municipal Marconi, em uma blitz educativa muito bacana, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós distribuímos para todos os alunos, na entrada, panfletos, como este que está aqui. Quem quiser, depois, um pouquinho, não temos muitos, mas nós temos as amostras, nós distribuímos esses panfletos. Na verdade, o panfleto não vem falando que são drogas, quais os tipos de drogas, mas ele vem falando aqui quais são as consequências para o usuário. Ele tem até algumas fotos bem elucidativas, as consequências físicas e as consequências sociais. fala um pouquinho sobre estatística, fala como solucionar esse problema, que existem as quatro fases, que é a prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social, fala dos CAPs, enfim, fala de todos os mecanismos que nós temos hoje disponíveis. Fala que as drogas, ela é inimiga de todos. tem uma estatística relacionada ao motivo que levam as pessoas a entrarem para esse caminho. E fala também por que é importante combater as drogas. Tem uma foto até bem triste, que seria de uma cracolândia, aqui, mostrando por que é importante combatermos as drogas. e é um panfleto que foi planejado e elaborado pela comissão, por essa comissão da Assembleia Legislativa. Então, nós distribuímos esse panfleto numa blitz, os policiais mesmo distribuíram esses panfletos, ontem de manhã, no entorno da escola municipal. Foi uma ação até bem interessante. Os pais chegavam assustados, aquele tanto de policiais com canil em volta, no entorno da escola, achando que tivesse acontecido algo grave ali naquela região. Ficavam até intimidados alguns de chegarem, mas os policiais chegavam até eles, não, nós estamos aqui para trazer um panfleto para você, pais, educar seus filhos em relação às drogas, estamos na Semana das Drogas. Pessoal muito bacana que veio da polícia, o pessoal do DENARP, Departamento de Narcóticos. Eu achei assim, fiquei até surpresa com o engajamento e a felicidade daqueles policiais em estarem participando daquelas ações. Às vezes, a gente fica meio com o pé atrás em convidá-los, mas eles ficam felizes, participaram, o pessoal do PROERD também, a Danúbia. Então, foi feita essa blitz educativa. Infelizmente, vocês me perdoem, eu vou ter que rapidamente aqui interromper a minha fala sobre as ações. E voltar lá, se a gente só vai voltar e logo, logo a gente retorna. Senão, passa o tempo. Só um minutinho. Mas, antes, gostaria também de registrar a presença do vereador Hudson de Araxá, também a Policial Civil do meu partido, PSL. Seja muito bem-vindo. Eu estava falando, eu contei o que nós fizemos ontem na escola, Marconi, que fica aqui na região da Assembleia mesmo. Depois, na hora do intervalo da escola, nós fizemos uma intervenção com os alunos, com a apresentação de um DJ. Nós procuramos fazer uma atividade muito próxima ao que eles gostam de vivenciar, para chamar a atenção mesmo. Senão, a gente chega lá e fica só falando, falando de droga, droga, vocês sabem. Então, você tem que fazer algo lúdico para chamar a atenção daquele jovem. Nós fizemos umas apresentações com o DJ, e eles ficaram muito animados lá. A Associação Mineira de Skatistas também. Eles até estiveram aqui na comissão conosco, eles fizeram uma apresentação muito bonita, e depois, no final, eles passaram um recadinho para as crianças e os adolescentes de que o esporte é muito importante para tirar desse meio, das drogas, e também passaram a mensagem de que não tem problema de ser skatista, não precisa ser maconheiro, porque tem, infelizmente, essa marca, essa questão, e nós sabemos que nem todos, inclusive esses, fazem até um trabalho social para estar tirando as crianças e adolescentes desse caminho. Então, foi muito importante, e também fez sucesso lá o Killer, que é o cão do canil da polícia civil. Ele esteve lá com os policiais, e ele fez uma apresentação muito bacana, o cachorro com as bolinhas, e as crianças se divertiram muito. Para mostrar que a polícia não está ali só para reprimir, para prender, o que nós mais queremos é que as crianças e os adolescentes não entrem para o mundo das drogas. Muito melhor do que estarmos prendendo traficantes é que não existam compradores. É muito melhor. Aí os traficantes também não existirão, logicamente. Isso é utopia, mas nós desejamos, pelo menos, a redução dessa situação. À tarde, nós fomos também até Contagem. O município de Contagem está de parabéns. Eles estão realizando ali, através do conselho e dos outros órgãos, várias ações durante essa semana. Eles me presentearam até com uma camisa muito bonita, e presentearam a comissão. Isso aqui é um selo que foi entregue para a comissão. Aqui, um selo de parceiro do município de Contagem. Eu fiquei muito feliz, por isso que eu trouxe para mostrar para vocês, porque isso aqui não é para mim, eu só estive representando e recebendo. Deputado Cássio, de todos nós, deputada Ana Paula, deputado Gustavo, e de todos vocês que estão sempre aqui conosco. Esse foi um selo dos órgãos, vários órgãos da Prefeitura Municipal envolvidos com essa questão das drogas. E eles estão de parabéns, porque a Fabiane sabe muito bem. Ela é da Subsecretaria Estadual, que vai orientação, determinação para que todos os municípios realizem ações, mas nem todos realizam. Nem todos realizam. Inclusive em municípios importantes, e eu vou até citar aqui, que é o município que eu tenho a minha maior base eleitoral, juiz de fora, que nada faz. A gente não pode deixar de citar isso, nada faz. E é muito triste isso. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, pediu para eu reiterar que pela manhã houve votação importante em plenário, e por esse motivo se justifica a ausência de deputados nessa audiência pública. Acho que ele ficou... Seria como se fosse um pedido de desculpas, mas que nós não tivemos outra alternativa. O que mais que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, a todos os envolvidos nas ações de ontem, inclusive toda a equipe da Assembleia Legislativa, que nos acompanhou durante o dia todo, e foi incrível, a equipe da TV Assembleia, eles estiveram conosco em todas as atividades, participando, perguntando, entrevistando, comentando. Você vê que eles curtiram mesmo a ideia, estão fazendo matérias ótimas para estar colocando na TV Assembleia. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês aqui que dão suporte à comissão, a todos os assessores, dos deputados também, que dispuseram, disponibilizaram seus gabinetes para estar nos ajudando nessas ações. A agenda da comissão segue cheia. Hoje, daqui a pouco, às 13 horas, nós estaremos no Seminário Estadual de Política sobre Drogas. Acho que a Fabiana vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu não preciso falar. gostaria de avisar que a visita que estava marcada para amanhã ao Departamento de Investigação Antidrogas foi adiada para terça-feira que vem, no mesmo horário. Porque eu vou precisar ir correndo hoje a Brasília, voltar amanhã mesmo, mas aí não vai ter tempo hábil. Terça-feira, às 9h30, nós estaremos saindo daqui, ou já lá, lá, no Departamento de Antidrogas. Porque eu estarei lá no Senado, num seminário internacional sobre políticas para mulheres, que também é uma bandeira que nós levamos. E um seminário importante, realizado pela Procuradoria de Políticas Públicas para Mulheres do Senado, estarei lá representando a Comissão de Mulheres aqui dessa casa, e eu faço questão de participar também. O que mais? Lembrar que, dia 3 de julho, aqui nesse auditório, nós teremos uma audiência pública que vai marcar o encerramento das ações relativas às políticas sobre drogas dessa comissão. aí vai ser uma audiência pública muito... Eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito emocionante. Teremos a participação de interno, das comunidades terapêuticas, com testemunhos, com música. Então, eu convido a todos a participarem, que vai valer muito a pena. E, dia 29, agora, teremos uma ação muito interessante em Juiz de Fora, na Praça Céu, no bairro Benfica. Lá nós vamos realizar um bate-papo sobre as drogas. Durante toda a manhã, haverá um torneio de futebol, craques em campo combatem o craque. E serão distribuídos pipoca, algodão doce para as pessoas presentes. Além disso, brinquedos estarão disponíveis lá, porque nós precisamos atrair o nosso público-alvo para realizarmos o nosso trabalho. E, para finalizar, que eu já falei muito, é muito importante integrar a sociedade nessa batalha, que é difícil, é complicada, a gente sabe, mas é necessário que enfrentemos todos juntos. E essa união e comprometimento de todos nós, que vai fazer com que esses dados alarmantes diminuam, que menos pessoas possam ser direta e indiretamente afetadas pelos males causados pelo vício. Então, sim, muitíssimo obrigado a todos que estão envolvidos nas ações, que não terminaram, estamos só na metade da semana. Parabéns também à deputada Ana Paula, que eu sei que está envolvida também na área dela. O deputado Gustavo Mitre, que realizou ações importantes também em Itaúna, depois ele deve falar um pouquinho. E, para nós podermos não alongar mais um tempo, eu vou passar... Se os deputados me permitem passar a palavra primeiro para a Fabiane, ou, se vocês querem fazer algum, ela vai precisar sair. Então, está. A deputada Ana Paula, que vai precisar sair também, depois a Fabiane, que precisa sair. Gente, bom dia. Bom dia a todas e a todos aqui presentes, que estão nos acompanhando também pelas redes. Acabou que nós ficamos com a manhã um pouquinho conturbada em função das atividades aqui da casa. Eu terei um compromisso agora, às 12 horas, então, não vou poder permanecer aqui na audiência, mas quero registrar a importância desse nosso encontro hoje. Tenho certeza que a delegada Sheila vai fazer a condição aqui da reunião numa data importante, significativa, da comemoração de um período de luta, que é esse enfrentamento que nós fazemos aí às drogas, em especial com esse olhar voltado aqui para a prevenção, que é um trabalho que a Assembleia já realiza desde 2012, com a fundação dessa comissão, que foi inicialmente uma comissão extraordinária, iniciada em março de 2012, e depois se tornou permanente, hoje nos dá a possibilidade de fazer esse debate aqui com vocês. Então, eu quero mesmo acolher cada um dos convidados, certamente receberemos aqui diversas informações que vão reforçar a importância dessa luta e me colocar à disposição para que nós possamos sempre fazer esse combate juntos, cada um na sua esfera. Eu estou acompanhando algumas iniciativas lá na minha regional, que é a Regional Leste, Fabiana, de Belo Horizonte, com a iniciativa também que envolve outros setores, envolve as escolas, a polícia, outros órgãos, porque, no nosso entendimento, o enfrentamento é uma rede. São várias instituições organizadas para que nós possamos, de fato, fazer com que a nossa população não se envolva nesse meio do vício, que é um meio tão fácil de entrar e tão difícil de sair. Então, nós precisamos mesmo investir nas políticas de prevenção, que nós esperamos poder ter o Estado aliado nesse sentido. Conseguimos uma grande vitória na reforma administrativa, que é a manutenção da subsecretaria, com o Estado e subsecretaria, não foi rebaixado. Fizemos uma alteração de uma alocação da subsecretaria para a CEDESI, mudou o nome, como é que chama agora a secretaria? CEDESI mesmo? Desculpa. Para a CEDESI. Então, nós acreditamos também que essa nova secretaria vai poder nos ajudar nesse processo de articulação mais ampla que essa política precisa. Estamos contando também com a retomada do ensino em tempo integral, porque também acreditamos que essa é uma parte da política de educação que faz um trabalho também preventivo, como nós já discutimos em audiência pública aqui, dessa comissão. Uma vez que essas crianças não estão na escola, elas estão na rua, elas estão à mercê da violência, estão à mercê do envolvimento com as drogas e com outros tipos de violência. Então, nós queremos muito poder contar com o Estado nesse sentido de reforçar essa rede e contar com vocês, que são parceiros aqui de primeira ordem, as pessoas que estão envolvidas também com a parte de tratamento, extremamente importante, essencial também, e fazer essa força-tarefa junto, e que nós possamos, no próximo ano, comemorar, aí sim, estatisticamente, a redução do impacto na nossa sociedade do envolvimento com as drogas. Peço licença, desculpas, vou acompanhar vocês aqui através das nossas assessorias, mas desejo a todos uma boa audiência e parabéns pela comemoração desse dia, que não seria possível sem a participação de cada uma e de cada um de vocês. Obrigada, deputada. A deputada, não sei se todos viram, vai ser mamãe de novo, já está com a barriguinha bem grandona, um menino, como chama? Manuel. Manuel. Passo a palavra para a Fabiana. Obrigada, bom dia a todos. Está ligado? Está, não é? Está. Bom dia a todos. É uma satisfação para a subsecretaria, novamente, estar compondo a mesa aqui da comissão. E eu quero utilizar esse momento, que vai ser curto, porque eu também tenho um compromisso e vou precisar me ausentar, mas não poderia deixar de falar da atuação da comissão de prevenção e de combate na manutenção da subsecretaria, como uma subsecretaria, a manutenção desse status, que eu entendo que é uma defesa assídua da política sobre drogas. Nós vivemos um momento muito turbulento para essa política e a atuação da comissão foi decisiva para que a gente se mantivesse no Estado com uma estrutura forte para a defesa dessa pauta. E a semana é o momento disso. Ao longo da semana, eu vim até acompanhando algumas críticas que falam assim, semana, semanas, dias de, não são ações efetivas, de fato, a gente precisa de ações continuadas. Nós temos plena consciência disso e a política pública se estrutura pela perenização das ações, pela estruturação das ações ao longo do tempo, até para que a gente consiga medir resultados e avaliar o impacto das ações. Mas semanas, como a semana estadual, como o dia estadual de prevenção, que será instituído, deputada, em novembro, são fundamentais para que a gente faça a defesa dessa pauta, para que a gente consiga ter um trabalho ostensivo da política sobre drogas, nesse caso, em várias mídias e em vários espaços. Então, o que é criticado por alguns, para nós, é um espaço de defesa dessa política e que a gente não abre mão. Nós, mantendo o compromisso que foi firmado aqui mesmo, na Assembleia, no dia 13 do 6, de fazer uma agenda da semana em parceria com a comissão, todas as prefeituras foram acionadas para que nos reportassem quais eram as atividades que seriam desenvolvidas nos municípios. Como a deputada adiantou, a resposta dos municípios, ela não é no tamanho do fenômeno, na proporção que a gente gostaria. E esse é um trabalho que a gente vem reforçando da atuação dos conselhos, da atuação dos executivos locais, para que a gente tenha as ações de prevenção, de cuidado e de reinserção social, não só executadas, mas noticiadas. A gente consegue, na política sobre drogas, mídias muito negativas em relação ao outro lado da força. O tráfico, ele consegue ganhar mídia, e a gente precisa fazer com que a prevenção também ganhe mídia. É fundamental a parceria com as prefeituras, com as câmaras e com todos os outros autores, para que a gente consiga fazer esse movimento. E a comissão tem sido o espaço para que a gente leve essa mensagem cada vez mais longe. Alçar essa política ao nível de decisão estratégica do governo, acho que é a principal missão dessa comissão, é a principal missão da Subsecretaria de Política sobre Drogas. Nós sabemos que a gente precisa de ações em nível operacional e tático, mas se a gente não conseguir colocar a política sobre drogas do Estado articulada a todas as outras políticas setoriais no nível estratégico de decisão de governo, certamente a gente não vai conseguir chegar no nível de respostas que a gente precisa para a sociedade. Eu sempre digo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar. Se existe dúvida em algum momento pela administração de qual política sobre drogas deve ser encampada pelo governo, a população não tem dúvida de qual política sobre drogas ela precisa. E ela precisa de uma política que seja efetiva, que tenha foco na prevenção, que mude a situação da nossa infância, da nossa juventude, que ofereça ações efetivas de reinserção social para que a gente não retroalimente um ciclo que a gente sabe que é tão difícil de ser rompido. Nós precisamos de investimento em cuidado, mas nós precisamos, sobretudo, de investimento em prevenção e em reinserção social. E aí reinserção pensada numa perspectiva emancipatória. A gente não pode pensar só na reinserção ocupacional, mas na reinserção produtiva, de fato, que consiga elevar escolaridade, que consiga reinserir esse cidadão no mercado de trabalho. Essa é a missão, é esse o lema de trabalho da subsecretaria. A gente trabalha com esse objetivo e todas as ações são estruturadas em torno desse objetivo mestre. Queria frisar aqui, mais uma vez, o tema da nossa semana. Álcool ficou dessa maneira e eu achei que ficou bem interessante. Álcool, precisamos falar sobre isso. A gente tem um discurso em volta do crack e de outras drogas, e isso é importantíssimo, mas nós não podemos perder de vista a importância de se discutir políticas de prevenção ao uso de álcool, que continua sendo uma droga de altíssima prevalência, com aumento de consumo constatado em todas as grandes pesquisas que a gente tem no tema. O nosso material da semana, que vai ficar disponível para a comissão, está disponível na subsecretaria. A gente não conseguiu uma grande tiragem desse material, por todas as restrições financeiras, que é sabido de todos, que o Estado vem passando, mas o material que a gente conseguiu, ele está disponível para todos os municípios, e a gente apresenta alguns dados relativos ao álcool que eu gostaria de fazer nota aqui. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 43% da população mundial consome bebidas alcoólicas. E esse não é um dado de experimentação. A gente não está falando só do uso na vida. A gente está falando aqui de experimentação com alguma regularidade. E nós sabemos que a experimentação com regularidade pode alçar níveis de prejuízo para esse cidadão, para esse indivíduo que faz o uso regular do álcool. Esse dado já seria preocupante, mas um outro dado da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar nos mostra que a média de experimentação é cada vez mais precoce, algo em torno de 12 anos. Isso nos convoca, enquanto poder público, a pensar ações efetivas em relação ao álcool, desde restrições de publicidade de álcool, que é uma batalha que ainda precisa ser vencida. Nós temos uma indústria muito pesada trabalhando nesse sentido, e o poder público precisa conseguir fazer essa mensagem do quão prejudicial são as propagandas publicitárias do álcool, que associam o consumo a ideais de prazer, a mitos que são mitos da juventude, a esportes. Nós sabemos o quanto isso tem uma aderência com o público jovem e pode se constituir um favorecedor para que o álcool se torne a porta de entrada para comportamentos de risco cada vez mais danosos. Sem falar dos outros impactos de uso, principalmente em relação à violência, à criminalidade, às situações de trânsito, a gente precisa realmente falar sobre isso. E o seminário, que vai acontecer agora no período da tarde, vai ser um espaço para discussão. Nós teremos a presença de uma professora da Unifesp, que faz parte da equipe do professor Ronaldo Laranjeira, professor que coordena os trabalhos do Levantamento Nacional de Informações sobre Drogas, o nosso LENAD, que é a nossa pesquisa nacional mais ampla. A professora vai apresentar dados do LENAD Família, que é um recorte dentro dessa grande pesquisa, associando o consumo de álcool às situações de violência doméstica, que é uma pauta que a gente precisa se preocupar. Grande parte, eu não vou falar o dado que ela vai apresentar, mas um percentual significativo. Delegadas sabem muito bem disso pela experiência prática. Um percentual significativo, eu diria assim, grande parte da violência doméstica que chega às delegacias e chega aos outros órgãos, como um pedido de socorro das famílias, tem um componente de álcool envolvido. Não só de álcool, mas de outras drogas. O foco dela vai ser álcool. E a gente precisa discutir sobre isso, porque falar de violência doméstica e falar de criminalidade também é falar de prevenção do uso de álcool e outras drogas. No período da tarde, também teremos a presença do coordenador, do secretário nacional de prevenção e cuidados, da Senapred, do Ministério da Cidadania, o doutor Quirino Cordeiro estará conosco. E vai ser um grande prazer receber a todos, para que a gente amplie essa discussão e a faça da forma cada vez mais plural. Então, eu aguardo a todos vocês. agradeço em nome da subsecretaria e agradeço a comissão, em especial, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria ao longo desses meses. Obrigada. Obrigada. Deputado Gustavo. Bom dia, boa tarde a todos. Me desculpem o ocorrido. Nós só ficamos sabendo da votação agora pela manhã. Inclusive, tem mais duas hoje no decorrer do dia. E eu gostaria apenas de externar a vocês. Hoje é o dia internacional do combate ao uso de drogas. E nós fizemos em Itaúna o nosso primeiro evento, que o nosso escritório de Itaúna organizou, e que foi um momento único na cidade. Foi um momento de extrema emoção, delegada Sheila. Nós fizemos uma caminhada com alunos, com vários professores, de uma escola até a escola mais popular da cidade, a maior escola de Itaúna, onde tem centenas de estudantes, e todos com cartazes preparados com muito carinho pelas professoras, alusivos ao combate a drogas, envolvendo toda a comunidade, pais, professores, crianças, adolescentes. E eu confesso que eu senti uma emoção ainda não sentida nestas comissões, que é exatamente o trabalho de campo. Inclusive, ao retornar, falei com a nossa presidente, que tem feito um trabalho espetacular. Eu acompanho nas redes sociais. Parabéns, nossa delegada Sheila, pelo trabalho de outurno que tem feito a favor dessa causa, junto ao governo do Estado, e junto a várias comunidades de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, e por todo o Estado. Acho que os resultados desta comissão já são sentidos em várias partes. Inclusive, no tocante à reforma administrativa, que foi um grande ganho, que talvez, se essa comissão não estivesse com muita vontade, com muito zelo, talvez a pasta das comunidades terapêuticas tivesse ficado isolada no contexto. Então, acho que nós estamos no caminho certo. E hoje, ao sair de Itaúna, e a primeira coisa que eu disse à nossa presidente, delegada Sheila, vamos aprovar rápido o dia estadual daqui a seis meses. É muito importante o que eu vi e vivenciei hoje, vamos vivenciar esta semana, para que repliquemos este dia, esta semana, no segundo semestre. Eu fiquei assim, sem dúvida nenhuma, concernente a essa data. Eu acho que temos que correr, aprovar, fazer tudo o esforço necessário, devido à importância do momento e dessa epidemia que tanto nos assola. Muito obrigado. Obrigada, deputado Gustavo. Desculpe, só muito dinheiro. Terei que me ausentar daqui a pouquinho também, até pelo mesmo motivo da deputada Ana Paula. É muito bom a gente trabalhar em uma comissão onde os membros vestem a camisa. A gente vê, muitas vezes, outras comissões onde só o presidente fala e tal, e os outros membros não interagem. Não é o caso da nossa comissão. Todos participam, e não só os membros, como vocês também que estão aqui, e outros parceiros que não estão hoje, mas estão sempre aqui conosco. Então, é muito bom trabalhar desse jeito. É dessa forma que os resultados aparecem. Então, muito obrigada, Itá, pelas palavras. Parabéns pelas suas ações lá em Itaú. Eu vou passar a palavra, então, na ordem ao Diego. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os nobres deputados, parabenizar essa comissão, uma comissão atuante, onde todos estão disponíveis, focados, e nós já conseguimos colher alguns resultados, como a questão da manutenção da Subsecretaria de Política sobre Drogas, e não só também a manutenção, como a ida dela também para a CEDES. Quero cumprimentar também os companheiros aqui de mesa, Jânio, Billy e todos os demais ouvintes. Então, esse dia, o dia 26, é um dia muito importante, porque eu acredito que o maior problema que a humanidade enfrenta hoje, ele está relacionado ao uso e o abuso das drogas. Porque, se nós observarmos, 80% da população carcerária, os crimes são relacionados ao tráfico, narcotráfico, uso e abuso das drogas. 70% das ocorrências ligadas à Lei Maria da Penha é através do uso e abuso do álcool e outras drogas. Então, eu acredito que a gente precisa de trabalhar com a questão da prevenção, divulgar a importância, vamos dar um exemplo, se você quer ser livre, não use drogas. Então, é um momento onde nós temos a condição de poder mostrar as boas práticas do que tem sido feito. Queria chamar a atenção dos novos deputados, da comissão, para que haja um investimento maior do Estado na questão da prevenção. Hoje, o Estado não atua em parceria com a questão da prevenção, só existem ações que não são continuadas. Então, eu acredito que, por isso, o número de usuários, de dependentes químicos, só tem crescido. De 5 a 12 anos, 20% das crianças têm o primeiro contato com o uso e o abuso da substância psicoativa. Se a gente conseguir fazer um trabalho de prevenção, nós conseguimos tirar 20% dos dependentes químicos. Não é um trabalho que é do dia para a noite, mas é um trabalho que é muito importante. Quero parabenizar a subsecretária, que já não está aqui presente, pela articulação, também ao deputado Gustavo Mita, a deputada delegada Sheila, por ter conseguido uma parte do repasse que a SUPOD devia às comunidades terapêuticas. Ontem foi pago 44% para nove comunidades terapêuticas no vencimento em março, e já há uma programação para que seja pago às outras instituições, de abril, maio e junho. E nós não conseguiríamos isso se não tivesse o apoio da comissão e também a articulação do pessoal da SUPOD. Então, nós só temos a agradecer a essa comissão por ser atuante, como a presidente acabou de falar. Todos os deputados estão engajados nessa temática. E, para nós, é um prazer estar aqui presente. Hoje eu estou aqui representando as comunidades terapêuticas de Minas Gerais, a Associação CTMG, reforçar o convite para todos nós. Estávamos no seminário agora, na parte da tarde. E, para finalizar a minha fala, deixar a importância de que sejam feitos investimentos na área da prevenção. Eu atuo na área do acolhimento e tratamento, mas entendo que a previsão é algo muito chave para que a gente consiga diminuir esses números que só vêm crescendo. Desde 1980 foi a primeira pesquisa. Hoje a gente observa a última que foi feita. A cada década cresce mais. Então, que a prevenção também venha a ter um valor e um investimento para que a gente consiga um resultado satisfatório. Agradeço a todos pela oportunidade. E muito obrigado. Obrigada, Diego. Obrigada mesmo. Então, vamos, se vocês quiserem fazer as considerações. Só queria fazer uso da minha palavra no sentido de agradecer. Agradecer a essa comissão por tudo que ela tem feito em tão pouco tempo e parabenizar. A gente que atua, talvez, nos últimos 16 anos, nunca vimos uma comissão tão atuante, tão efetiva, tão assertiva. Então, a gente só tem que parabenizar. E também, no início, se falou sobre um requerimento para que o ProERD possa ser expandido. Então, parabéns, porque realmente a prevenção, eu acredito que é o melhor caminho para revertermos essa situação. Obrigada, pastor Jânio. Pastor Jânio, que é lá de Campo Belo, se desloca 200 quilômetros ou mais para estar aqui conosco. Muito obrigada. Viu, pastor Jânio? Vídeo? Muito bem. Bom dia a todos. Dentro do tema dessa reunião de hoje, que propõe a gente estar refletindo sobre a importância do poder público e da sociedade civil, está trabalhando em conjunto. e nós temos aqui nessa comissão, eu que represento a FEBRAC, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, é um espaço para debates e para trazer as reivindicações e as necessidades que as instituições que estão lá na ponta, atendendo as famílias, atendendo os dependentes químicos, nós encontramos aqui nessa comissão um espaço para trazer essas reivindicações e, nesse espaço, nós estamos sendo ouvidos e, como já foi ressaltado aqui, em grande parte daquilo que há uma possibilidade viável, está sendo atendido essas instituições nas necessidades que nós temos apresentadas aqui na comissão. Quero ressaltar também do poder público a questão da Subsecretaria de Política sobre Drogas, que tem tido uma relação bem próxima das instituições e que tem não medido esforços, apesar da restrição de recursos, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando, hoje estava aqui representada pela Fabi, e toda a equipe da Subsecretaria de Política sobre Drogas não tem medido esforço para poder dar o apoio para essas instituições e reivindicar. Ontem nós estivemos em uma reunião com o general Mário, com a doutora Elisabeth Jucar, junto com a Subsecretaria de Política sobre Drogas, e é notável o esforço dessa equipe da Subsecretaria, que lá está, um esforço incomum para poder sensibilizar o governo do Estado, que passa por dificuldades, que passa por um grande momento de falta de recursos, mas sensibilizando a importância dessas instituições que estão acolhendo essas famílias. Então, ontem nós fomos testemunhas, dentro de uma reunião, desse esforço feito pela Subsecretaria de Política sobre Drogas. Quero ressaltar também, por parte do Poder Público, que está público e privado, o nosso Conselho Estadual, aqui, nesse momento, representado pelo Hamilton, que é colega nosso lá, eu faço parte do Conselho, ele é membro do Conselho também, de estar trabalhando os temas sobre drogas, envolvendo todas as camadas da sociedade, tanto da parte governamental como não governamental. Existe, sim, um grande esforço, um grande espaço de debate lá, onde nós estamos, Hamilton, trabalhando para alcançar o que a delegada Sheila falou aqui, a questão da prevenção. Quero ressaltar também a importância, que o pastor Jânio falou aqui, do ProERD. Eu conheço o ProERD desde 1900, na década de 90, minha filha fez ProERD. Ela está hoje com 28 anos, formada, é biomédica, graças a Deus não teve problema com as drogas, e eu acredito que muito disso foi ali, no programa de resistência à violência e às drogas, dentro da escola, lá no interior de São Paulo, que o ProERD ajudou a família, a família que eu falei, eu e minha esposa, a plantar essa semente dentro dela. Fortaleceu essa semente que já existia. Então, quero parabenizar, delegada Sheila, também pelo apoio ao ProERD, que é um programa que tem dado resultado, mas que tem pouco apoio. Pouco apoio, muito pouco apoio. Então, eu fico feliz em saber que a comissão também tem esse olhar da prevenção, e junto com a Polícia Militar no ProERD. Então, eu quero agradecer a todos, eu quero ressaltar o Jean aqui, que é lá de Jequitinhonha, que veio participar aqui com a gente, que é uma instituição filiada da Febracte também, e que tem desenvolvido o trabalho dele lá. O Rui teve que sair, que é de Divinópolis, que também é da Febracte, que está caminhando junto com a gente aí para poder melhorar o atendimento das comunidades terapêuticas. Agradeço, delegada Sheila, agradeço a todos por esse momento aqui, e vamos hoje à tarde estar juntos lá. Muito obrigado. Também, registrar aqui a presença da Jean, lá do Vale do Jequitinhonha, e, de longe, eu estava conversando com ele agora há pouco, que eu vou fazer de tudo para conseguir, ainda nesse semestre, fazer uma visita lá, a comunidade dele, aproveitar, porque eu já estava com o desejo de ir para aquela região, fazer visita também nas instalações da Polícia Civil, a esposa dele é a Policial Civil, e, dentre outras questões também, e outros, porque é uma região realmente muito carente, pouco visitada. Então, eu vou convidar aí os demais membros da comissão para que a gente possa estar ali, até o Vale do Jequitinhonha. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho. E, assim, eu, de coração, gostaria de ouvir a todos que estão aqui presentes, mas, infelizmente, hoje a gente está com o horário já muito avançado e eu tenho que estar às 13 horas no evento da SUPOD. Então, assim, eu peço, assim, desculpa a vocês, mas não faltarão oportunidades, com certeza. Sei que é muito difícil estar aqui sempre, mas a gente vai fazendo esse revezamento. Então, assim, muito obrigada a todos pela presença, que Deus abençoe as nossas vidas, que nos dê força para continuarmos realizando esse trabalho, que é um trabalho tão importante. Muito obrigada e boa tarde.